Aqui com você, é onde eu consigo ser Quem eu sou, quem eu sou Me dá máscara, se vai, meu amor me satisfaz Eu me sinto tanto e eu Aqui com você, é onde eu consigo ser Quem eu sou, quem eu sou E toda máscara, se vai, meu amor me satisfaz Eu me sinto tanto e eu É aqui que eu me sinto muito bem 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 Aqui com você, é onde eu consigo ser Quem eu sou, quem eu sou É aqui que eu me sinto muito bem 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 É aqui com você Aqui com você Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Deixa eu ficar nesse lugar